Olá, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre do AdWords e hoje eu vim aqui compartilhar com você mais uma dica que eu acho bem legal. E recentemente eu li dois livros que mudaram praticamente a minha vida, que falam diretamente sobre hábitos. Um fala que é o Poder do Hábito, que é um livro de capa amarela do Charles Duhin, eu acho que é assim que soleto o sobrenome dele, e também do Stephen Coffey, Os 7 Hábitos da Pessoas Altamente Eficazes, não sei se o sobrenome ele só letra assim, mas acho que você já deve conhecer esses dois livros. Bom, lá tem várias dicas e várias ideias para realmente mudar os seus hábitos, transformar a sua vida de uma forma inacreditável como mudou a minha, eu estou num processo de mudança constante dos meus hábitos para me tornar realmente mais produtivo, mais eficaz em todo o projeto, em todo o trabalho que eu realizo. Mas uma grande frase que eu até levo comigo, gostaria de compartilhar com você, é o seguinte, a excelência não é um feito, mas é um hábito. Essa frase ela me marcou porque tudo o que eu faço hoje na minha empresa, nos meus negócios, tudo eu tento elevar ao chamado marketing ao estado da arte, e esse marketing ao estado da arte é um marketing que eu chamo de surpreender, surpreender em tudo que você faz, surpreender a pessoa que está assistindo. Todo mundo faz um certo nível de vídeo de qualidade, de áudio, enfim, de conteúdo, e eu sempre tento fazer ao estado da arte, muito melhor e o melhor que eu posso. Quando as pessoas batem foto profissionais, às vezes bota qualquer foto lá no seu perfil, divulga uma foto de um outdoor, enfim, eu tento fazer ao estado da arte. Quando a pessoa faz um atendimento a um cliente, um suporte com o atendimento do cliente, todo mundo faz o meio de ano, todo mundo tenta fazer o mínimo possível, tenta simplesmente entregar, muitas vezes não entrega nem o que foi prometido, então todo mundo faz a média e eu tento levar ao estado da arte. Então eu quero que a excelência na minha vida seja um hábito, em tudo que eu coloco a mão, qualquer projeto, tanto profissional quanto pessoal, é elevado ao estado da arte. Então o hábito, só para você também entender, para quem não conhece, é tudo aquilo que você faz automaticamente sem pensar. Então automaticamente sem pensar eu estou criando tudo do melhor, tento fazer com que os meus negócios se desenvolvam de uma certa forma ainda maior, tento fazer todos os meus projetos, trabalhos, tudo o estado da arte, acima do nível que até o cliente espera. Então faça com que a excelência seja um hábito na sua vida. Todo o projeto, se você vai trabalhar com vendas, que você seja o melhor, que você faça de excelência, se você for fazer um atendimento ao cliente, que você realmente faça com excelência, se você vai criar um produto, faça um produto acima da média, faça um produto com suporte de extrema qualidade, seja excelente, crie um hábito da excelência. Então essa é uma dica que eu passo para você, que realmente mudou a minha vida e eu pratico ela, tento sempre fazer o possível para manter ela. E se você curtiu esse vídeo, dá um like no vídeo aqui embaixo e também se inscreva no canal do Mestre Edwards para receber mais dicas como essa, para impulsionar suas vendas, para impulsionar seus negócios na internet, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, a gente se fala e tchau, tchau! 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 Tchau!